Boa noite, Chico, tudo bem? Quem fala aqui é Isaac. Oi, Isaac. Chico, eu fico vendo, né, ouvindo sua live hoje, né, fico vendo, ah, a moto isso vai ter uma revolução, motores elétricos, a moto vai andar sozinha, a moto faz isso, a moto faz aquilo. Será que futuramente vai ter graça andar de moto? Será que vai ser gostoso andar de moto? Fico pensando isso, sabe? Será que vai ser igual antigamente, aquela tocada, aquele barulho? Com certeza barulho não vai ter mais. Então, realmente eu fico vendo que o que vai mandar mesmo, o que vai fazer sentido é a pessoa ter o seu veículo meio que alugado, entendeu? Porque ter prazer, eu acho que é uma coisa que vai acabar. Não tanto em moto, mas carro, enfim. Porque muitas coisas estão sendo bem chatas, né? Potência, é isso e vai. Valeu. Boa noite, Chico, tudo bem? Aqui quem fala é o Isaac. Tio Chico, eu gostaria de trazer aqui uma pergunta, acho que no mínimo curiosa, né? Digamos que em guerras, essas coisas, né? Enfim, tem veículos, né? Tem tanques de guerra, tem blindados, tem carro 6x6, 8x8, tem infinita variedade, né, de automóveis. E eu pergunto pra você, por que moto não foi explorado nessa parte? Será que é tão perigoso que não vale a pena estar no campo de batalha? Hein? Aí eu fico essa pergunta aqui, hein? Acho que tola, mas não sei se vale a reflexão, né? Então, eu não sei explicar tecnicamente, primeiro a sua pergunta, a última, né? Eu não sei explicar tecnicamente por que que não foi empregado motocicleta, a gente não viu, né? Motocicleta pode ter sido empregada durante essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, pode ter sido empregada, mas a gente realmente não viu. Olha o que eu acompanho, hoje no Mundo Militar, outros canais, e eu não vi o emprego de motocicletas militares, né? Especificamente militares, né? Pode ser que o cara tenha pego uma motocicleta, se deslocado, mas eu não vi motocicletas militares. Porque é o seguinte, é um veículo completamente exposto. Então, qual a vantagem de uma motocicleta num teatro, num palco militar? Deslocamento rápido, né? Algum tipo de entrega de mensagem, que seja inviável por rádio ou por outro meio de comunicação. Então, assim, é um veículo que, ou qualquer outro tipo de entrega ou outra solução rápida, né? De deslocamento rápido, mais rápido que um carro, e que seja tão vantajoso que se coloca o condutor em risco, né? A gente entende que a motocicleta empregada nas guerras contemporâneas é pra ser um veículo rápido. E também no caso de um teatro, por exemplo, lá tem a... Eu esqueci, é porque é um termo lá, ucraniano, que são o período de chuva e que fica aquele lamaçal. E agora, esse período de agora, é o período que a neve derrete e ficam aqueles lamaçais. Tem um nome específico pra essa situação lá na Ucrânia. A moto poderia, sim, ser um veículo muito bem empregado pra deslocamento rápido, mas com uma função específica rápida, né? Pra esse tipo de situação, esse palco que é um lamaçal, né? Um off-road mesmo. Mas a gente não viu isso exatamente porque pra aquele palco, aquele teatro de operações, não tinha por que usar um veículo militar motocicleta. Então, eu acho que não era um palco ideal, tá? Mas, por exemplo, no Iraque foi muito empregado, né? Motocicletas foram empregadas pra aquele palco, né? Pra aquela situação, foram empregadas motocicletas. Mas nesse palco não foi empregado. Então, eu acho que é uma questão muito de situação do teatro de operações. Em relação ao que você falou de motocicleta no futuro, vai sim, vai ser legal. A gente se adequa, as situações mudam. Motocicletas elétricas são divertidas. Mas é uma visão diferente do que tem hoje moto a combustão, tá? Cara, moto elétrica é torque imediato. Se acelera, a moto vai, entrega tudo. É muito doido. É imediato, velho. É muito doido. Só quem roda numa moto elétrica com aquele torque imediato é que sabe o que eu tô falando, tá? E o silêncio também tem suas vantagens, tá? Não é de todo ruim. Então, a gente vai se adequando. Você vai ver. E fora que as motos elétricas, elas vão ser mais leves, menos componentes. Vão ter mais eletrônica, vão ter muita tecnologia. Eu fico imaginando quando lançarem a primeira Big Trail. A primeira Big Trail, zona mesmo, elétrica. Vai ser muito louco, velho. Acho que a moto vai fazer café e refeição. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado.